Marquinhos, fale palavras para me morivar a pegar Dima. Tu Platinum e quero usar a Gajota. Te amo, manda salve. Salve. Me tuiu pelos quatro meses. É... Mano, se vira, tá ligado? Esforce, dê seu melhor. Você tem 13 horas, exato. Já tá conogando. Deve estar 12 horas lá. Pra você conseguir pegar esse seu tão sonhado ela aí. Jogue. Boa! Mano, o que esse cara tá fazendo aqui, véi? Pra que flashar, mano? Pra que a Kaisa flashou, mano? Vou tentar explicar. O tanto que esse flash da Kaisa foi ruim, galera. O Twitch, ele entrou na nossa jungle, mano. Quais são os lugares que esse cara pode sair vivo? Entrando na nossa jungle. Ele pode ir se matar pra torre. Se matar pra torre. Se ele fosse sair pelo lado esquerdo, eu tava aqui. O cara não ia sair vivo, tá ligado? Ela flashou. Foi a minha flash, mas fazer o que, né? Só quem voltar no VOD vai ver, mano. Contei a história mais cedo aí. Acabou o jogo. Literalmente. A partida só acabou, ó. Acabou de acabar a partida. Uma play. Um flashzinho do Alistar. Puxa outro aqui, garoto. Vamos puxar outro aqui. Precisa não ficar muito ruim. Precisa. Vou roubar com a tapa dele, mano. Se ele ficar brabo, o problema é dele. Safe. Mandou o emoji do chorinho só. Esse aqui é o famoso sofre em silêncio. E valeu pelo resubir, viu, paizão? Pô, a wave tá muito ruim pra apertar R. Mas o cara tá moscando aí. Se o cara tá moscando, eu vou apertar R. Compra não. Cuidado da passiva do corre, ó. Bom flash. Vira no cara, Alistar. Faz um corpo, mano. Faz alguma coisinha, mano. Vou fazer isso antes que ele fica aí e dê trabalho pra gente aí, né? Vamos ver. Isso aqui provavelmente pode ser ruim. Vamos descobrir aí. Olha lá. Só sai, mano. Não precisa insistir nessa play, viu, galera? Os dois times tá errado em insistir nessa play. Vamos lá. Os dois times tá errado, velho. É uma perca de tempo do caramba esse dragão. Ah, mano. Aí o Caim é idiota também. Tipo, não vale. Não vale se matar pra isso, mano. Não vale. Ele perde muito tempo, mano. Olha lá. Eu tenho 61 de farm e ele 49. Agora eu vou formar minha jogo inteira e ele tá nascendo ainda, hein? E sendo que ele poderia tá farmando e voltando pro jogo, saca? Aqui em que situação é melhor fazer bota de McTain? Quando eu tenho muito dano a pena no time, eu sempre faço, tá ligado? Nossa, porra, você vai morrer. Mas tipo aqui, aqui esse jogo é só eu de dano mágica. Eu preferi pegar CDR e tomo pra eu ter um recalho melhor naquela hora, tá ligado? Eu acho que eu não mato esse cara, mas... Ah, mano. É sério que eu apareci, velho? Pô, mano. Será que eu fui visto daqui, mano? Ou tem um Ard? Pô, que vacilo, hein, mano? My bad, velho. Eu acho que eu apareci, velho. Bom dia, garoto. Vai dar ruim isso aqui, hein, mano? Eu tô enrolado pra sair vivo daqui agora. Seria muito pica eu conseguir sair vivo, velho. Muito pica. Ah, mano. Será que eu vou morrer pra salvar esse cara, mano? Não, tô vivo. Desanima de jogar, não, galera. Joga em unidade. Joga em unidade. Joga em unidade, equipe! Joga em unidade! Tá, isso foi bom, hein, galera? Double mamada, né, mano? Reagi logo, não fiquei com medo dos caras. Curei pra porra. Cronômetro, né, mano? O item mais change game do League das Lendas, mano. Cronômetro é muito roubado, velho. Sério. Mano. Esse cara tá arrumando, velho. Vou te dar um gold aqui, Riven. Espero que sirva de algo aí, esse gold. Três barricadas. Não morri. Vambora. Pô, que gameplay, hein, Alistair? Mas deu certo. Se deu certo, não vamos reclamar, não. E, mano, por que que esses caras não tinham ar de nada ali, mano? Meu Deus, os caras tá achando que é espantário e eu... Aí, eles acham que eles acham que é espantário, velho. O caindo me bateu. Eu vou ficar aqui no espantário, mano. Modo zumbi. Vai, Beita. Vai, Beitano. Vai, Beitano. Eu tô aqui, velho. Eles acham que é espantário. Ah, mano. Ah, mano. Tô perdendo mó tempo aqui, velho. Vai, vai, vai. Beita pra cá, pra cá. Sucesso sempre. Pra cá, pra cá. Admiro muito você. É nóis, dog. Ah, esse é o mama até o final, velho. Matava geral. Mas tá bom. Essa foi pique, hein, galera. O cara realmente achou que era o espantário, tá ligado? Peraí, peraí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Vai, dá o seu... Desenrola aí, doido. Nossa, deu mesmo, hein, mano. Deixa eu ir lá reto ajudar ele. O Caim tá desesperado e vai dar chase. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Caim, corre muito. Caim não, Cartus. Corre muito, doidão. Ué! Peraí, peraí, peraí. Ai. Fala que você tem flash. Comba ele, Alistar. Fala que você tem flash. Não tem flash, velho. Mas vai matar ele. Caramba, mano. Eu achei que eu morri. Aí, puf. Solari do Alistar, mano. Pra quem não sabe, ó, galera. Quando você usa a runa Mercado do Futuro, você entra em débito. Olha meu gol de menos 150. Quando eu saio da base, menos 200. Tem alguém aí que não sabia disso no chat, mano? Achava que a runa só te deixava negativo e era isso. Ah, só ficou negativo. Não, é igual um banco, mano. Igual hoje, ó, tem juros o bagulho, né? Tem os juros. Então, pra quem não fraga, fragou agora. Então, às vezes, não vale a pena se comprar um negócio e perder esse gol. Tem umas situações que eu não uso o Mercado do Futuro, tá ligado? Tô chegando, paizão. Ou você vai solar ele. Caiu de boca no mamão, hein, Zé? De boca no cangote. Faz esse drag aqui agora bem tranquilinho. Mamã, 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 mamã. Toma. Não! Nossa, velho. Somou pra esse Tibbers ia ser pai Oscar. Ô, tá aulas e palestras, eu fio dozinho esse game, hein, mano? Pô, esse aqui vai dar ruim, galera. Eu tô sozinho fazendo o objetivo, velho. Não, tem um Yasu bot, suave. Tocar o Heralta nesse mid aqui, velho. Os caras tão dando chase no Yasu lá, ó. Tocar o Heralta aí, tá tudo certo. Ó, ajuda a sobreviver o Heralta aqui, que nós cabeceia mais uma, mano. Será que dá tempo? Mais um? Dô-lhe uma? Dô-lhe duas? Ah, feels bad, velho. Hum, agora foi ruim essa minha aqui na minha. Muito ruim. Mata e sai correndo, mano. Pô, trolei, hein, mano? Face check numa N, não. Se eu tivesse a Banshee, eu poderia fazer isso. Mas sem Banshee... Trots. Ajuda! Help! Meu Deus, zonas por nada. Mas eu matei dois. Tá bom. E olha o galinho, lembrete, seis dias pra Copa do Mundo? Caramba, já chegou a Copa, né, mano? Vai passar a Copa, vai ter Natal e o ano acabou. Falta o quê, galera? 50 dias pra acabar o ano, né, mano? 50 dias pra acabar o ano, mano. Dá tempo ainda de você bater aquela meta, aquela promessa que você fez no começo do ano, viu? Alguém aí fez alguma promessinha no dia 1 de janeiro, na virada? Parar de fumar aí, tô pitando agora. Cara, mano, tô fazendo esse cara lembrar da promessa que eles fez pra eles mesmo e não teve coragem de cumprir. Tá estranho isso aqui, velho. Porra, esse Kartz tá fazendo, mano. Pena que ele vai apertar R, né? 50 dias pra deixar o ano melhor ainda. Fala dele, viu? Ah, o Kartz matou só um na ult, tá só, velho? Acho que dá pra terminar o jogo aqui agora. Parece que quando eu bebo, mano, eu fico com mais fome, velho. No outro dia, tá ligado? Será que porra é essa? Fodeu, esse cara vai matar todo mundo, velho. Nossa, eu fiquei em melee com ele, velho. Dayfer, pelo menos. Pô, a batalha de rima no show de talento seria legal, hein, mano? Se nós não arrumar pessoas pra rimar e tiver um, eu rimo em prol da outra. Seria legal, mano. Caralho, quase que eu matei o time dos caras inteiros sozinho, hein, mano? Se não fosse exaustista, eu tinha matado todo mundo, velho. Às vezes é um espaço aí pra você ganhar uma oportunidade, entendeu? Fazer novas conexões. Esse é o momento, dog. Deixa eu usar as zonas pra não apanhar muito. Mano, seria muito pica se eu não morresse. Fala que você não tem R, Kartz. Nossa, ele não tem R. Pô, mano, o jogo não acabou ainda, mano. Deixa eu curar meu HP aqui. Parece que nasceu o lobo. Ai, se tá bom, curei bom. Vamos lá. Ó, mano, se eu ganhar oito PDL, vai ser sacanagem, hein, mano? Caramba, N, seu boneco é ruim, hein, mano? Ô, mano, a N tem três itens fechados, velho. Ela deu flash combo no Fiddle e Kaiça. Ele não matou nós, mano. Coitado, N é um boneco ruim demais, né, mano? Que boneco ruim, velho? Mais oito confirmado, vamos ver. Se mandar 25 mild, velho. 25. Mais 25. Tá bugado ainda, mano? Eu ganhei 15, velho. Será que tá bugado, velho? Não era pra ganhar 15 essa conta, tá ligado? Será que esse é o oito de PDL bufado? Tipo, o oito de PDL normal, aí com o MMR bufado, ganha 15. Parece que é isso, velho. É isso, velho. E aí É isso, velho. É isso, velho. É isso, velho.